Fala galera, tudo certinho? Aqui quem fala é Tibi e hoje eu vim trazer uma dica pra você que é educador, pra você que é educadora, que você dá palestra, você que trabalha com pessoas e que faz apresentações. É o Canva. Talvez você até já conheça essa ferramenta, esse site, que ele é gratuito, tem também uma versão paga, mas eu vou falar aqui da versão gratuita. E ele é um espetáculo de site, você vai aposentar o seu PowerPoint se você não aposentou ainda. Eu vou mostrar umas funções que talvez até quem mexa, quem já usa e não saiba, que são umas teclas de atalho. Eu aqui não vou me ater à parte de construção, tá? Vou falar só desses atalhos que são incríveis pra uma sala de aula. Tem uns efeitos bacanas aqui, uns efeitos bacanas, que você pode usar gratuitamente. Gente, esses aqui são prêmios, ó, esse aqui tem a coroazinha, mas esses assim, por exemplo, essa cambalhota. Olha que bacana, gratuito. Mas não vou falar sobre isso, vamos logo pra parte de apresentação. Clico em apresentar, vou, começo a dar minha aula e digamos que isso aqui seja uma atividade. Eu falo, ó, vocês têm 5 minutos pra fazer a atividade. Pronto. Pra não ter que sair daqui e botar um cronômetro, eu quero que eles continuem vendo a imagem, eu só faço apertar a tecla 5. E um cronômetro aparece pra eles saberem quanto tempo falta. Olha que incrível. Isso pode ser pra uma dinâmica de grupo também, uma palestra, qualquer coisa. Isso vai de 0 a 9. Então se você apertar 0, só são 3 segundinhos pra encerrar. 9 são 9 minutos. E assim você consegue ter o controle maior e deixar muito mais visual aquilo que você quer passar pro seu público. Então se liga que tem mais teclas de atalho aí. A segunda tecla que eu gosto muito é a B. Essa B, olha o que ela faz. Pronto, ela desfocou a imagem. Você pode aqui fazer um mistério, pode perguntar antes algumas coisas, depois você aperta o B novamente pra revelar. Isso é muito interessante. Vou passar pro outro slide aqui, só pra passar pra não ficar a mesma imagem. Mas aqui também tem uma que é muito boa, que é a D. D, isso aqui pra sala de aula. Fez uma pergunta, seu aluno, sua aluna respondeu. Numa palestra, a pessoa respondeu. E aí você aperta o D. Olha isso. Os tambores rufando pra você dar a resposta correta ou não. Isso, quem é professor e professora aqui já tá aqui pulando, já tá procurando como é que entra nesse site. E a última que eu vou mostrar hoje é uma também muito boa, que depois que você botou os tambores pra rufar, todo mundo aqui já tá eufórico, os meninos tão gritando, as meninas tão gritando. Você vai e aperta a tecla de atalho, Q. E aí vem um emojizinho pedindo pra fazer silêncio, gente. Tem coisa melhor do que isso. E aí o pessoal vai ver, vai respeitar. E aí para de fazer barulho, tudo isso num programa gratuito, num programa não site, que você pode baixar o aplicativo também que é gratuito. E uma dica super bônus é que depois que você fez sua apresentação, você pode compartilhar o link. Clica aqui, tem compartilhar link, copiar. E aí a pessoa acessa diretamente sem ter conta no Canvas, sem nada. Ela entra e pode usar também as teclas de atalho. Vai entrar como uma apresentação online. Ou seja, se você divide turma, um grupo grande, ou quer que as outras pessoas vejam sua apresentação de uma outra maneira, tenham sua apresentação, você pode enviar dessa forma. Diga aí, muito bom, não é? Isso aí vale um joinha, isso aí vale um coração, não sei onde é que vocês estão assistindo isso. Mas curte, comenta se já conhecia aí, se inscreve ou segue. Eu vejo vocês na próxima. Valeu, falou.